Olá, meus amores. A gente começa o dia assim, olha, minha cara inchada, gente, de sono. Minha filha me acordou às 7 horas da manhã. Estamos de férias, né? Quer dizer, minha filha tá de férias da escola, então eu considero que eu estou de férias também. Ela podia dormir até um pouquinho às 8 horas, né? Mas ela não dorme. Então ela me acordou. E eu tô assim com essa cara inchadona já. Ela veio o rosto, já escoveu os dentes, já tô preparada pra ir na rua, gente. Essa visão de onde eu moro aqui, que o pessoal diz que gosta muito, né? Da minha varanda aqui, ó. O pessoal gosta muito daqui. E eu tô indo comprar pão, gente. Vocês querem comigo? Vamos lá? Vamos lá que eu vou comprar pão. Padaria é muito longe da minha casa. Bem, bastante longe, mas eu vou caminhando porque isso já é um exercício pra mim, né, gente? Que eu não faço academia, então é necessário cuidar dessa parte, né? Quando eu vou de manhã na academia, desculpa, na padaria, eu estou caminhando, né? Eu caminho cerca de uns 10 minutos pra ir, uns 10 minutos pra voltar. Claro que eu não vou mostrar isso aqui pra vocês tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou cortando, vou acelerando, né? Porque eu vou fazer essa caminhada aí até a padaria junto com vocês, tá bom? E daí, gente, quando eu falo pra vocês que a minha casa fica no alto, tá lá? Dá pra vocês verem minha casa lá no alto, ó. Eu desci aquilo tudo, tá? Já começa a caminhada aqui dentro de casa mesmo, né? Eu desci aquilo tudo pra chegar aqui no meu portão, tá? Que eu vou abrir o portão, já abri o portão, né? E aí tem a estrada principal que eu vou pra padaria. Bom, gente, fechei o portão e vai começar a andança olímpica, né? A modalidade padaria, porque aqui eu chamo de andança olímpica, tá, gente? Porque pra morar no lugar como eu moro aqui, tem que ter disposição, tá? Não é pra qualquer um, não. É pra quem gosta de andar, é pra quem gosta de se exercitar. Porque é tudo longe, tá? A gente tem carro, né? Que meu marido é taxista, só que nem sempre dá pra ele fazer as coisas junto comigo, né? Ele tem que se arrumar pra trabalhar. E ele tá tomando conta da nossa filha, né? Enquanto eu vou lá, comprar o pão no café da manhã. Então é isso, gente. Eu vou caminhando. Vocês vão me acompanhando, né? Vocês estão vendo aqui como é o lugar que eu moro, tá? Muita gente tem curiosidade. Eu moro num sítio. E eu moro num lugar assim que é tipo interior, né? Então é um pouco difícil. As coisas são bem distantes. Começa em uns 15 minutos da vinha de carro, tá? Mas tem uma padaria, um mini mercadinho aqui perto. Que é o que me salva, né, gente? Então a gente vai dando um jeitinho aqui com as coisas rápidas. As coisas que não dão pra esperar, né, gente? E no caminho, às vezes, a gente encontra uma garça. E vou mostrar pra vocês. Uma não, gente. Aqui são duas, no caso, né? O terreno que tem do lado, que tá loteando. E tem garça, gente. Olha que legal. Ela chega aqui tomando banho no Rio. A andança continua. Aí passam os moradores, os carros, né? Tem uma van também que faz o trajeto aqui, do lugar que eu moro, até o centro do bairro onde eu moro. Passam bastante vans aqui. Nossa salvação. Só tem uma linha de ônibus aqui onde eu moro. Pode ficar complicado, né? Isso aqui, pra mim, gente, tá sendo uma benção na minha vida. Porque eu sofro de dores nas pernas, sabe? Eu tenho muita dor nas pernas no inverno, que é mudança de tempo. Então, eu preciso dar uma caminhada. E é complicado, sem ter um objetivo, sabe? Ficar caminhando por caminhar, eu não gosto. Então, eu tomei essa ida pra comprar pão como, realmente, um exercício que eu tô fazendo. Pra vocês verem aqui como é que são. Os meus vizinhos são bem distantes, né? A maioria sítios. E as casas são bem distantes uma da outra. Bastante, tá? Pra vocês terem uma noção aqui, como é considerado reserva ambiental, as casas não podem fazer desmatamento, né? E, então, é feito tudo assim, ó, no alto, sabe? Olha lá, as casas no alto, tá vendo? E as árvores em volta. Porque essas árvores não podem ser derrubadas. Existe uma proteção ambiental, né? Então, você vê que tudo que é construído aqui é pensando na natureza, né? Tem que pensar. Porque aqui a gente mora num parque de reserva ambiental. Chama-se Parque da Pedra Branca. E ele é bem extenso. Ele cobre vários bairros do Rio de Janeiro. E é um parque nacional, um parque protegido, né? Pela Polícia Federal Florestal. Polícia Florestal, tá? Faz bastante isso. Aqui tá chegando o Muro do Frei Luiz. Que é um centro bastante conhecido aqui onde eu moro. Um centro espírita. É um centro espírita cardecista. E é onde eu moro aqui muito conhecido, tá vendo? A extensão dele é bem longa. Ele toma um bom pedaço aqui. No lugar ele fica bem cheio. É quartas-feiras e domingos alternados. Toda quarta-feira tem. Também tem algumas sessões internas. Pra quem tá fazendo tratamento. Essas coisas, né? Continua a dança. Aqui é a entrada do Frei Luiz. Vou mostrar pra vocês. Tá, gente? Aqui é o famoso Lars Freire. Ele já mostrou até no Globo Repórter. Tá? Famoso pelos seus tratamentos espirituais, né? Operações espirituais. Ele é muito bom nisso, tá? Quando a minha mãe tava com câncer, eu trouxe ela aqui. Ela melhorou bastante, tá? Ela está do geral dela. É claro que o tipo de câncer dela e o comprometimento que ela já estava. Não tinha mais cura. Claro, mas a esperança sempre existiu. E eu sempre trazia ela aqui. Pra poder fazer tratamento. E tá respeitando a religião de todo mundo. Mas a minha... Quer dizer, não chega a ser uma religião, né? Eu estudo espírita, né? Eu gosto do kardecismo. E sempre que dá eu tô aqui. Até porque é um pouco perto da minha casa. Vocês vê que eu já tô caminhando há um bom tempo. Mas eu cheguei aqui já. Eu sinto um pouquinho de falta de ar se eu estiver falando e caminhando, né? Mas vambora, gente. Eu tenho que fazer esse vlog aqui pra vocês. Mas vamos que vamos. Bom, gente. Agora que eu cheguei. É onde tem a primeira linha de ônibus, ó. Primeira e única ponto de linha de ônibus onde eu moro. É uma linha que faz o bairro onde eu moro até a Praça São Espenha, na Tijuca. Vai passando por diversos bairros. Ele dá muita volta. É o único ônibus que a gente tem aqui, tá? Chama-se 600. Tem uma padaria aqui, só que eu já conheço o pão daqui. Não é ruim, mas eu descobri uma padaria com pão muito melhor. Então eu vou andar um pouquinho mais. Porque não custa nada, né, gente? Comprar um pão melhor. Tipo, centro comercial. As lojinhas que eu falei pra vocês. O mini mercado e a... Bom dia. E a padaria, entendeu? E tem... Mini mercadinho, tem uma padaria. Duas padarias, né? Tem um bar. E tem uma lanchonetezinha. É só isso. Aí eu vou andar um pouco mais aqui. Pra chegar até a padaria que eu falei pra vocês. Que o pão é muito mais gostoso. E... Vamos que vamos. Chegando aqui tem um condomínio. Tá? Esse é o condomínio. Bastante passarinhos cantando, né, gente? Aqui é um lugar de natureza. O pessoal curte mesmo passarinho, tá? Meu esposo já ama. E... Nesse condomínio aí tem bastante área verde, tá? São bastante casas. Casas muito bonitas e... Passarinho pra caramba. Bom, gente. Cheguei na padaria. Eu vou comprar o pão. Ó. Cheguei. Bom, meus amores. Já comprei o pão. Comprei mortadela. Que minha filha adora o pão daqui. Com francês. Com mortadela daqui também. E foi essa caminhada aí. Não vou filmar na volta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou filmar só quando eu chegar lá, comendo café com vocês. Resolvi gravar pra vocês um pouquinho da minha chegada. Esse aqui já é a cerca da minha casa, tá? Já tô caminhando há um bom tempinho aqui pela cerca dela. Olha, que o terreno é bem grande. Como eu falei pra vocês, é um sítio. A casa tá lá em cima, ó. Tá escondida aí no meio das árvores. Então não dá pra vocês verem ainda só quando chega no meu portão. E eu cheguei. Vou abrir o portão agora. Minha casa tá lá em cima, ó. Tá lá em cima. Pessoal, eu cheguei com tanta fome que eu já tomei meu café. E meu esposo também não gosta de ser filmado. E eu tava tomando café com ele. Então eu vou deixar a parte de eu tomando café pra tarde, tá? Minha filha tá aqui numa preguicinha. Tá frio, gente. É o segundo dia de férias dela em casa. E tá muito frio, né, minha filhinha? Bom, pessoal. Quando eu acabei de tomar café com o meu esposo, né? Filmei um pedacinho aqui pra me dar a minha filha pra vocês tomando o cafezinho dela. Aí abriu um solzinho e a gente correu pra cá, né? Agora tá até passando uma nuvem, mas abriu um solzinho tão gostoso. E com isso já vai acabando a nossa manhã aqui. Já tá quase de tarde. Faltam cinco pra meio-dia. E a minha filha dorme muito tarde. A bonequinha dela, gente. A filha dela, que ela tinha que dormir tarde. No dia das crianças, a mamãe me deu. É, e agora a gente tá aqui tomando esse arzinho de sol, que só faz bem a saúde, né? E eu tenho quatro anos ainda. Sim. Não. E agora eu vou me levantar aqui pra fazer o almoço. Gente, esse foi o vlog da nossa manhã. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho essa manhã aqui com a gente. Rotina, é rotina. É, nossa rotina da manhã, de ir na padaria, de tomar um solzinho, de tomar nosso café. Ai, depois a gente pode acabar com a noite. Uhum. E a gente vai fazer outros vlogs pra vocês aí, da tarde, da noite, tá? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a nossa vida aqui. Beijos. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.